Fala galera, aqui é o Vitor do canal Cortexpert E se você quer saber como ganhar dinheiro no Youtube sem nem precisar aparecer Confere o primeiro link na descrição E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos Tamo junto Mano, eu tenho uma dúvida Como que vocês se sentiram em casa assim, quando vocês viram o Hariel estourando Dando tudo certo na vida dele Como que foi a sensação assim mano, de ver o reconhecimento dele? A gente não entendeu, na época a gente ficou tipo, será que isso está acontecendo mesmo? A gente não entendia a proporção das coisas A gente ia para a escola, todo mundo ficava falando, mas a gente não entendia Demorou bastante para a gente entender o que era o funk O que o funk estava fazendo na vida dele Demorou Porque ele começou a comprar coisa cara, ele começou a fazer os negócios em casa Começou a comprar carro E colocou, como chama, caixa d'água em casa que não tinha, acabava a água Então tipo, as coisas foram acontecendo, reforma não sei o que A gente não entendeu né Porque a gente na nossa cabeça mesmo não ia acontecer assim de vingar né A gente escutava, a gente dava maior força, cantava as músicas dele Mas assim, a gente não achava que ia virar né A gente nunca acha mano, que vai virar Se falar assim, porra mano, eu tinha certeza que ia ser famoso É mentira mano, porque a gente, mano, a gente achava que não ia acontecer A gente corre atrás, mas tem sempre o pezinho, a dúvida A gente achava que o Ariel não ia ser famoso, de verdade A gente não botava a maior fé assim de pá Eu dava, eu e a minha irmã Beatriz, a gente escutava as músicas dele Ele escrevia, a gente decorava junto com ele Via ele gravando, ajudava ele a gravar os vídeos pelo celular Mas a gente não acreditava que ele ia se tornar tão grande Ia ser uma pessoa tão foda quanto ele é Inspiração pra tanta gente, a gente não imaginava De coração assim, a gente achava que não ia conseguir viver de música E hoje a música, mano, mudou a nossa vida completamente Com certeza Graças a Deus Eu queria perguntar também, mano O que você acha do cancelamento em massa na internet? Porque teve uma vez que o pessoal cancelou ele, perdeu o Instagram Imagina que tenha sido bem difícil pra ele também essa fase Essa fase foi foda, tá ligado? Por que mano? Porque a gente sempre viveu tudo junto A alegria, a gente tava junto Na tristeza, a gente tinha que estar também, tá ligado? Então, quando aconteceu esse bagulho, mano Eu fiquei, nossa, eu fiquei zoada, tá ligado? Mas, tipo, como a gente foi sempre muito unido Eu tinha um bagulho na cabeça que, assim Quando você tiver zoada, eu vou estar forte e vou te ajudar E quando eu tiver zoado, você, mano Tira a força do além e me ajuda, tá ligado? E nessa época foi isso Porque muita gente vinha falar várias coisas Muita gente julgava, muita gente zoando ele o tempo inteiro E eu nunca gostei, mano Meu coração, tipo, desde a época da escola Se alguém zoava ele, qualquer coisa Porque, tipo, na época da escola, não tinha dinheiro E as vizinhas que doavam as roupas pra gente, tá ligado? Porque a vizinha tinha duas filhas, tipo, da mesma idade, assim, que a gente, tá ligado? Então, ela doava as roupas pra gente E a minha mãe não tinha dinheiro pra comprar Então, o que mais tinha em casa era roupa de menina, tá ligado? E aí, tipo, tinha umas calçadinhas que dava certo no Ariel Daí ele já usava, tá ligado? Só que chegava na escola E, tipo, tava naquela época, era, tipo, o famoso Restart, NXR Esses bagulhos assim, tá ligado? Então, era suave andar de calça Porque até então tava na moda, tá ligado? As calças apertadas Só que os caras ficavam zoando o Ariel Tá usando a calça da sua irmã Tá usando não sei o que, não sei o que lá E eu já ficava com Brava, mano Nossa, nunca gostei que zoava ele Nunca gostei, mano, que zoasse ele E aí, essa época que aconteceu esse negócio A gente ficou muito mal, né, mano? Mas tentei dar a força pra ele, tá ligado? Até hoje, assim, tipo, foi um bagulho que a gente não sabe Como aconteceu, sabe? A gente não tem, assim, a certeza de como aconteceu Mas... Mas que, tipo, abalou bastante ele Ele ter perdido o Instagram A gente, tipo, mano, foi foda Foi um bagulho muito chato, mano Ele pensou em desistir, desanimar, assim? Não, mano, o Ariel nunca pensou, mano O Ariel sempre teve na cabeça dele De que ele tinha que cuidar da gente Então, desistir nunca foi uma palavra pra ele Opção, né? Nunca foi uma opção Ele mesmo disse, mano Que se ele tivesse colocado alguma coisa Tipo, algum bagulho pra não fazer até o final Ele não teria nem começado Bichão é bem determinado, mano O Ariel é sagitariano Então, tipo, ele é muito determinado Ele fala, vou fazer, vou conseguir, vou Tal coisa Ele vai, faz e acontece E o Bichão é muito foda E ele perdeu o Instagram Ele teve que recomeçar do zero Começou do zero, mano E hoje eu acho que ele já tá com 4 milhão 5 milhão, não é? Isso mesmo? Não sei Por aí Mas o Bichão começou do zero de novo, mano Porque o bagulho perdeu o Instagram dele Muita denúncia, muita As meninas ficam muito bravas, né? Com ele na época Sim Todas as mulheres começaram a atacar ele Atacava a gente Atacou todo mundo, mano As pessoas atacaram todo mundo Nossa É, no papo A pessoa falava, mano Eu conheço ainda ali o coração do meu irmão Sei que ele cuida de três mulheres dentro de casa Sei que ele não ia fazer um bagulho desse Pra querer zoar com a cara de nenhuma mulher, mano Tá ligado? Conheço bem a índole dele Então, tipo, as pessoas vinham me atacar Mas as pessoas só sabiam que elas tinham visto, tá ligado? Ouvido de alguém E eu costumo falar isso bastante nas músicas Porque a internet é uma terra de ninguém, né? Então, tipo Pô, você posta uma foto aí de uma lancha E com cinco, dez mulheres Eu vou falar o quê? Pô, olha lá como que os caras tá, né? Tá foda de lancha Com as mulheres, não sei o que Só que ninguém sabe Se você tá lá trabalhando de limpar a lancha Sim Ninguém sabe, tá ligado? Então, tipo, é uma terra de ninguém Então, tipo As pessoas veem os bagulhos E interpreto o que quiser Só que quem sabe como que é o bagulho mesmo E eu posso falar, mano Meu irmão não fez nada pra prejudicar nenhuma mulher Meu irmão é um cara muito foda, tá ligado? Sempre passou um bagulho pra nós Que é a lição de um pai mesmo, mano Porque nós perdeu o pai Então o bichão falou Mano, vem cá que eu vou te ensinar Pode deixar E eu acompanho o Rarel desde sempre, mano Eu também nunca, tipo, pude ver Ele Nós com muitas mulheres Também não De putaria, da bagunça Ele nunca foi Apesar dele ser um moleque muito bonito Tá ligado? Que eu acho ele muito bonito E, tipo, fazer muito sucesso com as mulheres Mano, na cabeça dele ele sempre foi Tipo, bem centrado, tá ligado? O Rarel nunca foi de ficar em festa De ficar No começo ele ainda, tipo Tinha, pegava umas ondas, tá ligado? Mas Ele sempre foi muito focado Tipo, meu trabalho Minhas coisas Ele nunca, tipo, misturou as coisas Sempre teve muito presente em casa Então, tipo Não tinha essa de, tipo Bololô, revoada Meu sócio Esquece melzinho Não tinha Era, tipo, pensar Porra, eu tenho que ajudar a minha família Tenho que dar uma atenção pra minha mãe, né, mano? Porque, meu Quando o Rarel começou a fazer os bagulhos de sucesso Ele já falou Pô, meu mãe, esquece, mano Vai limpar mais vaso de ninguém Não vai mais fazer unha Ficar suave em casa E aí, tipo, não tinha renda A renda que tinha era dele Porque, tipo, eu trampava Mas era que nem eu falei Eu trampava dois meses Já ia embora Então, tipo A renda que tinha em casa era dele, tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus Eu consigo ajudar Pagar umas contas Pagar uns bagulhos E já é glória, mano Porque, tá ligado? É só nós dois, assim Hoje em dia ainda tem, tá ligado? Ainda consigo dar uma tensãozinha Sim Mas ele sempre me matou no peito Então, tipo, não tinha esse bagulho de Porra, vou ficar na festa com as mulheres Ele tinha o start de voltar pra casa E ficar com nós, tá ligado? Sim Nunca fez bordel em casa Festa, bololô, revoada Esses bagulhos Bichão sempre foi zica, mano O Rarel, mano Sempre focadão, né? Focadásse Foda E ele... Mas fala isso, mano Enquanto ele estiver curtindo Eu vou estar trabalhando Enquanto ele estiver trabalhando Eu vou estar trabalhando também Sim Bichão gosta, mano E ele, tipo, reclama Às vezes, puta, tem que acordar cedão E o bichão acorda E vai na maior disposição Na maior alegria Na maior... Bichão, mano Eu gosto muito dele, gente Quando eu começo a falar dele Eu fico encantada É foda É muito foda, parça Dentro de casa Você é louco Sua mãe deve ter o maior orgulho de vocês Dois filhos Como artista foda Estão dando tudo super certo Na carreira de vocês E poder ajudar dentro de casa É uma satisfação também, né? Você é louco Mano, satisfatório demais, mano Acho que tem duas coisas Que é muito bom De fazer, tá ligado? Tipo, cagar quando você está muito apertado E ajudar em casa, mano Duas coisas que, tipo É muito bom, mano Eu concordo É a melhor coisa As duas melhores coisas da vida Aquela situação que você está chegando em casa Você fala, caralho Não vai dar tempo Eu não vou conseguir segurar E o bagulho parece que você está chegando em casa Vai apertando mais Você fala, meu Deus Foda-me Vou me cagar todo dia aqui, mano Ai, cara Você chega no vaso Você descarrega Acabou E ajudar em casa Sua as boas é tudo Vai ser, Marcel Tchau 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 Tchau